Pense sobre soluções que já haviam em outros países e eu vou partilhar convosco algumas soluções. Mas antes de partilhar as soluções, gostava de vos dizer o seguinte, e vou utilizar algumas palavras suas. A culpa da seca é de São Pedro. Nós, pronto, compreendemos que há uma parte da seca que está fora do nosso controle, não é? A seca, mas isso é verdade. Por outro lado, existe forma de prever as secas, não é? Existe forma de prever. E, voltando ao empoderamento jurídico e direitos humanos, há uma obrigação de planejar, há uma obrigação de investir em infraestruturas, e aí volta ao meu conceito de realização progressiva, no máximo dos recursos disponíveis, por forma a fazer face a situações extremas como aquela que estamos vivendo hoje em dia. E então a pergunta é, foram usados o máximo dos recursos disponíveis, nomeadamente a PLAÇADESP, para ter maior capacidade de reagir a esta seca? Parece-me que não. Não. E aí, podem-me fazer a pergunta, e quer isto dizer que podemos estar perante uma violação de direitos humanos? Sim. Sim. Precisamente porque, e eu já tinha, e sou Jossísio, eu estive no Quénia em Missão, e o Quénia está preparando uma nova lei da água, e o que a nova lei diz é que, eu não estou dizendo que esta é a solução milagrosa, não estou dizendo, estou dando um exemplo. No Quénia, as empresas que estão deputadas na Bolsa, não podem distribuir dividendos, enquanto houver pessoas no país sem acesso à água. Faz-me entender? Portanto, primeiro garante-se acesso. A partir daí, podem-se distribuir dividendos a privados. Mas, eu estou, terminei, estou a terminar até quarta-feira um livro que vou publicar, vou lançar em setembro, e que está a ser traduzido também para português do Brasil, no qual eu digo que deve ser limitado o lucro dos privados nesta área. Os direitos humanos não são contra a participação de terceiros no serviço de abastecimento de água. Não, nós somos, eu digo sempre, somos agnósticos. Mas a verdade é que a prioridade, quando estamos a falar do setor, a prioridade é garantir o acesso às pessoas, antes de estarmos a distribuir lucros, a empresas, a acionistas, que estão em Nova Iorque ou no Brasil. Isso, eu acho que isso é importante. E acho que falar de políticas públicas é fundamental. Os Estados têm a obrigação de adotar políticas públicas para fazer face a crises. Acho que os exemplos que foram dados da... O Alessandro estava falando da poupança aqui em Campinas, eu acho fantástico que as pessoas pouparem. Mas acho que nestas situações há um pouco a tendência de pôr o ônus da poupança do lado das pessoas. Eu não sou contra a poupança, sou a favor da poupança, falem com os meus filhos e eles dizem-nos. Mas, sou a favor da poupança, mas eu acho que também temos que olhar para o cenário mais macro e ver que há políticas públicas a serem adotadas e implementadas devidamente com vista a gerir melhor os recursos ídolos, sim ou não. Há alguns exemplos. Eu estava falando da prioridade para o consumo humano. Na Índia havia, eu já não lembro do nome da cidade, havia uma fábrica da Coca-Cola que, e eu não estou a dar este exemplo inocentemente, uma fábrica da Coca-Cola que estava usando a água de um rio, a água é essa que era a única fonte de água de uma população. E a água foi de tal forma extraída que a população deixou de ter água. A população foi para o tribunal e o tribunal na Índia obrigou a Coca-Cola a fechar a fábrica. Quer dizer, podia ter sido essa a solução, ou podia ter sido outra. Podia ter sido a solução, diminua o consumo, faça um consumo mais racional, mais otimizado, etc. Não sou a favor do encerramento de fábricas, não é aí que eu quero chegar. Por exemplo, em zonas mais secas dos Estados Unidos da América e na Austrália, eles têm detetives da água, que vão à casa das pessoas, por exemplo, em alturas de seca, é proibido regar o jardim. Se eu vou à sua casa e vejo que tem lá umas florzinhas muito viçosas num canteiro, o detetive presume, assume, que você está regando aquelas florzinhas, independentemente de você ter dinheiro para pagar a conta. Não é isso que está em causa. Está em causa o momento de crise em que há pouca água e em que a prioridade tem que ser para o consumo humano. Ponto final. Não se rega florzinhas, não se lava cabos. É proibido lavar cabos. E vem o detetive da água e aplica uma multa à pessoa que está fazendo esse uso e devido à água. Outro exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, eu vi, por exemplo, em Tóquio, uma série de situações de encanamento paralelo. Já devem ter ouvido falar disso. Dentro das casas das pessoas, em que a água que eu uso para tomar o ducho não é jogada fora, é antes armazenada e é essa água do meu ducho que vai ser utilizada na descarga do vaso sanitário. Em vez de se fazer a descarga com água potável, utiliza-se a água dos que já vêm com sabão e tudo, até bom. Depois, eu tive em Ilhas do Pacífico muito pobres, tive em Tuvaldo, em Quiribás, também em missão, e há agora uma obrigação da construção de cisternas, o mesmo na Jordânia, em todos os novos edifícios. Precisamente para armazenamento das águas da chuva e para a utilização das águas da chuva para regar jardins, para os banheiros, etc. Ah, a questão da agricultura na Jordânia. A Jordânia é um país com muito pouca água. É o terceiro país do mundo em maior stress hídrico. E, como talvez saibam, eles estão recebendo agora uma série de refugiados da crise da Guerra da Síria. Metade da população do país, da Jordânia, são estrangeiros refugiados. São refugiados, metade da população do país. O que coloca o maior stress hídrico no país, e eu acho que eles têm mostrado uma generosidade que eu acho que nunca vi. E aquilo que eles estão fazendo é trabalhar com os agricultores. O Vale do Rio Jordão atrai muita agricultura, muitos agricultores, que sustentam a economia nacional, é preciso dizer, mas que também têm feito um uso pouco inteligente da água. E, então, o que é que o Governo tem feito? Número um, tem cobrado por essa água. Número dois, tem aumentado o preço da água, dos agricultores para a agricultura. Número três, tem trabalhado com os agricultores, criando sistemas de empréstimos, para eles passarem a fazer irrigação com a tá-gota, etc. Outro tipo de irrigação mais racional. E, número quatro, trabalhando com eles, por forma a identificar outros tipos de vegetais ou frutos que consumam menos água e que sejam mais adequados ao clima do país. E a verdade é que a Jordânia tem vindo a diminuir a percentagem da água na agricultura, sem diminuir a produção. Como eu vos disse, é um grande sustento da economia, ou um sustento da economia nacional. Obviamente que todas estas medidas demoram tempo, planejamento, vontade política, e não é fácil, porque na Jordânia diziam, eu falei com agricultores, que estavam furiosos por causa do aumento do preço da água e diziam que nós ficamos sufocados por estarmos a pagar mais para a água, etc. Portanto, eu sei que não é fácil. O que é que eu queria dizer? Bem, eu acho que vou terminar. Vou terminar dizendo duas coisas. Por um lado, a falta de investimento de todos os recursos disponíveis pode ser uma violação de direitos humanos, a falta de planejamento e de investimentos em infraestruturas para fazer face a situações de emergência pode ser uma violação de direitos humanos, e perder retrocessos no acesso à água, isto é, situações como aquelas que me referiram hoje de manhã, em que há pessoas aqui no Estado de São Paulo que não têm água todos os dias, que têm falta de água, que só têm água de 22 em 22 dias, e são à partida de violações de direitos humanos, que nós temos que chamar, nós em Portugal dizemos, os dois pelos nomes são, muito provavelmente, violações de direitos humanos. Eu não posso afirmar que é em tudo violações porque teria que ver caso a caso, olhar para família a família, pessoa a pessoa. E o outro lado das violações é a obrigação dos Estados em adotarem medidas com vista a pôr termo a este tipo de situações, a planejarem para situações de crise e para adotarem todas as medidas possíveis com vista a evitar retrocessos no gozo destes direitos. Eu estou obviamente à vossa disposição para responder a alguma pergunta que possam ter. Muito obrigada pela vossa atenção.